Um capital de R$ 20.000 foi aplicado a juros simples pelo prazo de um mês, tendo produzido um montante de R$ 20.720. Se nenhum saque ou aporte for feito, e considerando-se o mês comercial, após mais 10 dias, o montante será de... Bom, galera, questão aí de juros simples. Você tem que saber duas fórmulas, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo, e o montante é igual ao capital mais os juros. Aqui, J de juros, C de capital, I de taxa, T de tempo e M de montante. A questão deu capital, R$ 20.000, deu tempo, um mês, que são 30 dias. Por que eu transformei para dias? Porque, como eu vou adicionar mais 10 dias, eu já quero calcular a minha taxa em dias, vai ficar tudo na mesma medida. E o montante, R$ 20.720. Se você tem capital e você tem montante, você vai começar com essa fórmula aqui, você vai baixar os juros. Juros vai ser igual a montante menos capital, vai dar R$ 720. Com esses juros, você vê essa fórmula. Observe que a gente tem os juros, a gente tem o capital e a gente tem o tempo. Esse juros de R$ 720 corresponde a 30 dias. Então, com base nisso, a gente vai calcular agora a nossa taxa. Então, a gente tem 720 dos juros é igual a R$ 20.000 vezes a taxa vezes 30 dias. Colocando aí a operação matemática, está vendo? Quando você fizer a divisão de R$ 720 por R$ 20.000 vezes 30, você vai achar aqui R$ 0,0012 ao dia. E essa é a nossa taxa de juros. Agora, com essa taxa de juros aqui, a gente vai calcular novamente os juros, só que para 40 dias. 30 dias mais 10. Então, observe. Apliquei essa fórmula aqui de novo, está vendo? Só que agora, no lugar do tempo, eu coloquei 40 dias. Que são os 30 dias mais 10, está vendo? Após mais 10 dias significa 40 dias. 30 dias do mês mais 10 dias. Então, você tem o capital, R$ 20.000, a taxa R$ 0,0012 e o tempo, 40 dias. Logo, você vai ter R$ 960,00 de juros. Aí, você bota aqui a fórmula do montante, capital mais juros, R$ 20.000 mais R$ 960,00. R$ 20.960,00 é o que ele tem para receber depois de 40 dias. 30 dias do mês mais 10 dias a mais. Então, assim, questão tranquila, aplicação de fórmula direto. Matemática financeira, as contas são grandes, são chatas. Tem que prestar muita atenção para não errar vírgula, nem simplificações. Fora isso, é bem tranquilo. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.